e fala pessoal tudo bom com vocês pessoal vim aqui é agradecer vocês tá hoje a gente bateu aí dois mil inscritos tá pessoal no canal muito bacana pessoal o intuito dos nossos vídeos não é fazer venda pela internet tá a gente não tem loja gente não tem site então toma cuidado com golpe tá pessoal é intuito nosso aí nossos vídeos é tentar ajudar você que tá numa dúvida aí é em algum equipamento alguma coisa a gente já postou nessa ver olhar tirar dúvidas daí a gente acha bem bacana a gente tem uma loja aqui né pessoal de equipamento só que nossas vendas só aqui no ponto físico tá pessoal então daí a gente bateu hoje dois mil no canal inscrito tá pessoal é uma média de sete e quinze vida a gente já tem no nosso canal isso daqui um pouco tempo tá pessoal de serviço de trabalho e postando ea gente já conseguiu bater quase quase não já passou um pouquinho de quinhentos três mil vídeos são todos os vídeos tá pessoal então é um mundo bem bem bacana para a gente que começou aí sem nenhuma intenção apenas para deixar para vocês alguns clientes nós também poder ver né é os vídeos então é isso aí pessoal um vídeozinho rápido aí para agradecer cada um de vocês aí beleza